Você foi um tolo e me traí, Roran. Prepare-se para encarar seu filho. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Acharam mesmo que me jogarem um buraco negro? Iria conter a força de Thanos? Achar é um termo muito forte, torcer? Talvez, ou mais pra me esquecer completamente? Agora, me dê a semente cósmica e eu prometo que a sua morte será indústria. Voltaremos até nosso último suspiro para impedir que você pegue a... Ei! Parabéns, mal furada. Tanto poder para criar e também destruir. Nada irá destruir... ...todo! Aquele é a semente cósmica. Um artefato celestial de aceleração da vida tão poderoso que poderia criar uma galáxia inteira. Ou destruir a galáxia em que estamos agora. Adivinha só o que o Thanos prefere fazer. O poder da semente cósmica está em minhas mãos. E a galáxia trema diante do poder de Thanos. Sabe o que é pior do que o Thanos pegar a semente? Essa soberba para o Tark. A soberba é boa, Rocky. A soberba vai distraí-la. E com ele distraído conseguiremos pegar a semente cósmica de volta. Agora! Caramba, o Thanos leva jeito para a jardinagem. Sempre achei que seu pai tinha jeito para a destruição, Gamora. Ele não é meu pai, Drax. Este é um planeta selvagem imprevisível. Ele deve ser tomado. Aí! É da minha casa que você está falando mal. Eu vou te mostrar o que é selvagem imprevisível. Temos que tirar aquela semente de perto do Thanos. Eu limpo o caminho. Seus esforços são inúteis, criança! Eu odeio vegetais! Resolvi! Tirando você, é claro. Eu acho que prefiro a minha salada congelada. Eu reinarei com esta força incontrolável da natureza. E moldarei totalmente o seu planeta com minha própria super arma. O poder é grande demais! É? Eu achei que seria mais difícil. Eu comando este planeta. E eu subito à vontade de Thanos. Eu não costumo dizer isso, Will. Mas você estava certo. Guardiões da Galáxia da Marvel. Todo mundo! Corre pra Milano! Peraí! Eu não estou entendendo. O que vocês estão fazendo? Nebulosa é minha irmã. Não posso deixá-la morrer. E o Ronan morrerá pelas minhas mãos. Não por uma montanha de neve desabando. Ninguém vai morrer por nada hoje! Seus esforços são inúteis enquanto eu mantiver contato com este planeta. E a gente vai ficar perto do tempo de Thanos. E a gente vai ver mais uma das minhas mãos e a gente vai ficar perto de Thanos. Seu zero é o T肉.